Se nos anos 90 você teve um Nintendinho, você jogou bastante DuckTales, Rockman, Castlevania E você vai gostar desse vídeo aqui porque eu separei 20 coisas que só quem teve um Nintendinho, um Famiclone lá nos anos 90 vai lembrar Você tá no canal da Warpzone, o meu nome é Kleber e fica comigo até o fim desse vídeo Eu tenho certeza, você vai adorar os pontos que eu separei aqui E pra começar, vamos ser justos, naquela época lá, ninguém falava Famiclone, vai Todo mundo comentava, ou era Nintendinho, ou falava o nome do clone que você tinha mesmo Era Top Game, era Turbo Game, era Dynavision, era Phantom System Agora chamar de Famiclone, isso só depois que surgiu a internet, a galera começou a se inspirar em muito do que se via lá fora Principalmente nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil mesmo era Nintendinho Você teve o que? Nintendinho, não dava outra Mesmo porque chamar de clone, por qual motivo? Ninguém, ou quase ninguém, imaginava que aqueles videogames que a gente tinha em casa Não fossem originais, a gente pensava que aquilo ali era tudo original Claro, teve a reserva de mercado, mas quando a gente falava de Nintendinho, era um console original da CCE Era um console original da Gradiente, ninguém imaginava naquela época que não fossem autorizados pela Nintendo Então olha, pode esquecer, tá? Se você teve nessa época o Nintendinho, ele era original sim, pelo menos pra você E outra coisa também, ver um Nintendinho original da própria Nintendo, um NES, um Nintendo 8-bit, era uma vez na vida e outra na morte Você não via na casa de ninguém, só se fosse aquele primo rico que você tivesse Aquele coleguinha da escola lá que era mais abastado, que aparecia porque o pai trabalhava em alguma grande empresa Que alguém, um tio, um conhecido trouxe dos Estados Unidos, ou até, olha, pasme, era mais difícil ainda Um Famicom, não, um primo meu mora no Japão, mandou aqui pra gente um Famicom A coisa mais difícil era ver um console original, o que todo mundo tinha era Famiclone, era Nintendinho E sabe uma das coisas que acontecia com muita frequência? Independente do clone que você tivesse, era trocar o controle Por quê? Se você tivesse ali um Top Game, aquele controle quadradinho, poxa, não é legal Se tava ali com o Turbo Game, aquele controle do Batman, o Mega Drive invertido, também não era bacana DynaVision então, dependendo do modelo, aquele controle de manche, pior ainda Então você trocava, a primeira coisa que você fazia era trocar o controle por outro que não vinha com o console Geralmente esse controle tinha Turbo Lembra daqueles controles que tinham até a alavanquinha do direcional? Ó, essa foi longe, hein? E se você era um dos guerreiros que continuava jogando com o controle original do seu clone Ou até se você trocou pelo controle Turbo, que era a melhor opção nos jogos de navinha Se inscreve aqui no canal, porque você já faz parte da nossa turma Tem essa nostalgia, tem essa lembrança Vem fazer parte da nossa turma, se inscreve aqui no canal e bora lá continuar E outra coisa que raramente alguém falava, de verdade, era a fita 60 pinos e 72 pinos Hoje praticamente todo mundo fala, é algo que a gente tem já por padrão A gente fala sem pensar, não, é fita de 60 pinos, fita de 72 pinos Na época não, era fita grande e fita pequena, vai, vamos ser sinceros? Era assim que a gente falava Quando se muito, quando você entendia um pouco mais Você falava, não, isso aqui é a fita japonesa ou a fita americana Agora fita de 60 pinos e 72 pinos Praticamente ninguém, nem quem lia as revistas de videogame falava assim E aproveitando que a gente tá falando aqui das fitas de Nintendinho dos dois modelos 60 pinos e 72 pinos Se tinha algo que a gente se grabava na época Era quando a gente tinha um clone Double System Principalmente se fosse um Top Game ou um Turbo Game Chegava e falava, ó, vou te emprestar essa fita aqui Quer emprestado também o adaptador? Não, não precisa, por quê? Eu tenho um Turbo Game, meu amigo, funciona aqui com fita grande e fita pequena A gente gostava de se gabar Se você teve um clone que tinha essas duas entradas Certeza, você já se gabou pro seu amigo, fala aí pra mim Só que quando a gente não tinha o clone com as duas entradas Por exemplo, os donos do Phantom System A gente era obrigado a pegar junto com o nosso colega Além da fita emprestada, pegava um adaptador também Ou, na locadora, você tinha adaptador pra alugar Por quê? Você tava lá, sempre aparecia um amigo com um jogo legal Só que esse jogo era fita pequena Padrão japonês, 60 pinos Você tava lá com o seu Phantom System e falava E agora, que droga, preciso de um adaptador Pegava emprestado ou alugava ele E se tinha um ponto de encontro nosso Pra quem tinha clone nessa época Eram as feiras do rolo A gente ia com muita frequência Saia da escola e ia direto pra lá Não era só fliperama e locadora que a gente ia não Na feira do rolo a gente encontrava com os amigos Ou ia sozinho Ou até acompanhado do nosso pai Pra fazer aquele rolo Você ia com uma fita Voltava com duas, três Um bom jogo Viravam dois, três bons jogos lá A gente voltava com cada rolo incrível Às vezes até melhores Do que aqueles rolos que a gente via Nas revistas de videogame Do tipo Troca o Atari com dez fitas por Mega Drive Lembra dessas aí? E sabe outra coisa bem difícil de se encontrar Também naquela época? Eram as fitas originais Muitas pessoas cresceram sem sequer Ver um jogo original da Nintendo Algumas locadoras tinham Nem todas Vocês sabem disso Muitas locadoras traziam fitas de fora Do Paraguai Fitas piratas Mas não eram as originais Quando a gente via Aquela fita cinza Uma label de uma qualidade superior O que a gente estava acostumado A gente achava até estranho Falava Nossa, que fita é essa daí? Não, é uma fita de Nintendinho E era original Só que essas fitas Não faziam parte do nosso dia a dia não E outra coisa que a gente pegava Muito emprestado com os nossos amigos também Eram os controles Porque se você tinha um clone Que era novo Veio na caixa Pelo menos dois controles você tinha Mas um deles Já estourava de tanto você jogar Qual que era a sua alternativa Pegava o segundo Já substituía E estava usando ali Sem problema nenhum Mas quando você pegava Emprestado com algum amigo Nem todo controle de clone Funcionava um no outro Então assim Era um balde de água fria Você chegava um amigo E falava Ó, vem jogar aqui em casa Mas traz o seu controle Ele tinha um clone Que o controle não fosse compatível Com o seu clone Dava até aquela tristeza Jogava de um só Mas tinha isso Você pegava muito controle emprestado também E se você está nesse vídeo aqui É bem provável que você goste bastante de clones Por isso que eu vou pedir o seu apoio A Warpzone Junto com o projeto Cloness Está com um livro Aberto lá no Catarse Esperando seu apoio Então acessa aí Catarse.me Barra clones Para apoiar o nosso projeto O livro que vai contar a história Desses clones aqui no Brasil Com entrevistas Incluindo ex-funcionários Muitas curiosidades Muitas coisas que nunca antes foram contadas Só que isso só vai acontecer Se a gente tiver o apoio de todos vocês O link está aqui na descrição Dá um pulo lá pelo menos Para conhecer o projeto Uma curiosidade dessa época É que as locadoras usavam Phantom System Como sinônimo de Nintendinho Lembram disso? A gente chegava nas locadoras Via lá as prateleiras Mega Drive Master System Super Nintendo E algumas Phantom System Então foi uma marca tão famosa Que muitas locadoras usavam Como sinônimo de Nintendinho E se tinha um ponto Que a gente adorava Se gabar Era quando a gente chegava na locadora E via que a prateleira de Nintendinho Era a maior de todas Isso acontecia em quase todas as locadoras Que eu entrava Eu lembro de chegar lá Ver todos os sistemas Bacana Isso antes de consoles de CD Todos os sistemas ali Só que a prateleira de Nintendinho Geralmente ela era dupla Tripla Tinha tudo quanto era lançamento A gente gostava muito de se gabar A nossa prateleira Era a mais forrada de jogos E outra característica Bem interessante também É que as fitas As caixas delas Não vinha escrito assim Jogo pra Nintendinho Tava lá Jogo compatível com o sistema Nintendo Vocês lembram dessa daí? Por que? Sabia que a gente tinha clones Com os nomes diferentes Então o mais prático era Tava lá na prateleira Pegava um jogo Olhava a caixinha dele Assim Tava lá Compatível com o sistema Nintendo Era muito engraçado isso daí Na época pra gente Passava até despercebido Via lá Compatível com o sistema Nintendo Opa Serve pro meu Era isso que a gente precisava saber E as revistas de videogame As revistas de videogame Sempre elas Foram onde a gente viu Propagandas Dos clones Mais diversos Que saíram aqui no Brasil Eram nas revistas de videogame Que a gente via propaganda Do High Top Game Do Pro System Do Phantom System Da InaVision A gente viu propaganda ali Do Microgênios Top Turbo Game Essas revistas pra gente Eram os nossos classificados Pra saber Qual clone a gente ia comprar E falando em revistas de videogame Nossa Que ódio A gente pegava elas Ia pra sessão de dicas Vou procurar ali Nintendinho Quero ver uma dica Do novo Ninja Gaiden Aqui que saiu Quero jogar Acabou de sair um Mega Man Mega Man 4 Legal Será que tem aqui A lista de passwords Você chegava na parte De dicas da revista Via lá que tinha código Mas aquele código Era pra Game Genie Você falava Nossa Não tem isso daqui Você ficava puto Porque você queria um código Que desse pra fazer No seu jogo No seu Nintendinho Só que o que a revista Colocava ali Era código de Game Genie Vida Infinita Nossa Agora eu vou passar Ah não Não é dica É código de Game Genie A gente ficava puto E pra quem não se lembra Ou não chegou a conhecer O Game Genie Foi um adaptador Lançado pela CCE Aqui no Brasil Teve da NT Deck também E os importados Da Camérica por exemplo Mas o que a gente mais via Era o da CCE Que a gente colocava no console E a fita em cima dele Pra ter códigos adicionais Naquele jogo Vida Infinita Energia Infinita Seleção de Fases Personagens Secretos Mas não era fácil De encontrar isso aí não Quase ninguém tinha E quando a gente encontrava isso Nossa As possibilidades Eram infinitas Beleza então Vamos combinar Não falo mais de revistas De videogame Nesse vídeo aqui Mas eu quero te fazer Um convite antes Tem esse card Um vídeo que eu fiz Sobre revistas de videogame Eu tenho certeza Que você vai gostar demais Coloca ele aí Nos seus favoritos Vê depois desse nosso vídeo Eu tenho certeza Você vai voltar no tempo Com a gente E as fitinhas coloridas A gente chamava elas De fitas do Paraguai Lembra? Não era Oh fita pirata Não era Você tem fita aí? Tem essa Ah essa fita aí é do Paraguai Elas eram coloridas Muito bonitas Chamavam bastante atenção A gente adorava A gente adorava A gente adorava Se gabar disso também Eu tenho um monte De fita aqui Tá aqui na minha caixa De sapato Todas coloridas Então a gente tinha Uma coleçãozinha De fitas coloridas Na caixa de sapato As famosas fitas Do Paraguai E quem tá pensando Que essas eram Aquelas fitinhas Vagabundas Tá muito enganado Nessa época aí As fitas que a gente Tinha aqui no Brasil As piratas Elas eram aquelas Bem pesadas Principalmente As multijogos E aí Isso mudou Esse cenário A partir dos anos 2000 Começaram a surgir Aquelas fitas de Polistation Aquelas mais leves Que às vezes Você olhava assim Pra ver se tinha um chip Porque era tão leve Que parecia que não tinha nada ali Mas na nossa época No início dos anos 90 As fitas Elas eram bem pesadas E se teve um risco Que todo mundo passou Naquela época foi Quando você enchia O saco do seu pai Ele tinha condições De te dar um novo videogame Existia a possibilidade E ela não era pequena De você ganhar Um outro clone Porque você tava lá Tem um DynaVision Falava assim Poxa pai Quero um novo videogame Compre um novo videogame Pra mim Se o seu pai Não levasse você E dava na telha dele De te fazer uma surpresa Era possível De ele chegar em casa E falar assim Filhão Consegui financiar Financiar Um novo videogame Pra você Que legal pai Que bacana Qual que você trouxe Você é Donald DynaVision Aí eu trouxe aqui Ó Phantom System Aí você olhava assim E falava Compatível com o sistema Nintendo Ah não pai É o mesmo videogame E pra fechar aqui Existia um outro risco Também Quando a gente falava De Nintendinho No final da vida útil Extra De Nintendinho Ali Existia o risco De você Querer um Playstation E o seu pai E o seu pai chegar Com um belíssimo presente Pra você Com um Polystation Na caixa Você tirava ali Da caixa Crente que era um Playstation Coisa mais linda do mundo Na hora que você Abrir o console Apertava o botão Open ali Abrir a tampinha Pra colocar o CD Tava lá o slot De cartucho Era um Nintendinho E da pior qualidade Não era como Os clones Que a gente tinha No início Dos anos 90 não Mas tudo bem Porque com isso Muitas pessoas Puderam conhecer Os clássicos De Nintendinho Nessa época E se você tem Boas lembranças Com Playstation Também Aproveita que aqui Eu fiz um vídeo Contando muitas coisas Legais de época Que você vai gostar E é isso aí galera Esses foram os 20 pontos Que eu queria comentar Com vocês aqui Pra quem teve Nintendinho Lá nos anos 90 Falei 20 coisas Pra vocês Fala pelo menos Uma pra mim Eu tenho certeza Se você teve um clone Nos anos 90 Teve muita experiência Deixei alguma coisa Aqui de fora Fala pra mim Aí nos comentários Se você está curtindo Nessa nova leva de vídeos Aqui no canal Da Warpzone Considere virar O nosso apoiador O link está na descrição E no primeiro comentário Pra você apoiar Pelo Youtube Ou pelo nosso clube No Catarse O seu apoio É muito importante E aproveita Se inscreve aqui no canal Porque isso motiva A gente trazer Cada vez mais conteúdos Contamos aí Com o apoio de vocês E deixa o seu like também Compartilha esse vídeo Com aquele seu amigo Que teve Nintendinho Ou com aquele seu amigo Que teve Master System Vou ficando por aqui Um grande abraço pra você E até mais Valeu E aí E aí